Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Oi gente. Pessoal, hoje a gente vai passar o dia na roça e eu vou mostrar o nosso dia para vocês hoje. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá para o vídeo. Bora! Esse caminho aqui eu já mostrei para vocês no vídeo. Já fiz um vídeo aqui mostrando o caminho até chegar à roça. Eu só queria mostrar para vocês agora a ponte, porque ela já está nova, já está reformada. Não tem mais nenhuma madeira podre, então já não tem mais risco de cair. E lá na frente vai a mamãe, a Ágata e a Lauana. E aqui é o garapé do amor. Vocês já viram no vídeo. Quando a gente volta da roça, a gente sempre toma banho aqui, que a água é bem geladinha. A gente deu uma parada agora aqui para descansar, que o caminho é longo, gente. É quatro quilômetros até chegar à roça. Vamos lá. 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 Essa daqui é um pedaço da roça da mamãe. Aqui as mandiocas Pra quem não sabe, a gente usa a mandioca pra fazer farinha Fazer pé de moleque, tirar goma E o que mais, Stephanie? Fazer tucupi Isso, o tucupi a gente usa pra comer peixe É um molho que a gente usa pra comer peixe E também a gente usa no tacacá Que aqui na Amazônia o pessoal toma muito tacacá Gente, tem essa frutinha aqui que a gente sempre acha assim na beira do caminho Vindo pro roçado Eu e meus irmãos chamamos de chuchu Mas eu não sei o nome dela Cientificamente, né? Eu começo a chamada por aí É como se fosse uma uvinha do mato Eu comia muito quando era pequena com meus irmãos Indo pra roça E é gostoso, gente, ela é bem docinha Hum, gostosa Uma delícia Chegamos para mais um dia de trabalho Eu vou brincar um pouco Eu já tenho É? É, Stephanie Bora começar? É um mês Ah, mamãe, o Charlie pediu pra apanhar o Tucumã Não, pra chegar lá cedo a gente apanhe O Rodrigo já apanhe Cadê uma faca pra mim ficar ficando? Cadê as facas? O Luiz trouxe pra dentro da bolsa, não? O Luiz disse que tinha tanta carapona Eu não vi nenhum Também não vi, não Olha, tá aqui Muitas facas E tu, Preta Feia? Vai merendar, vai Tô lá que eu estou esperando você Não, eu tô falando contigo Tô falando com a Stephanie Ai Ai Cadê o pão, velho? Eu tô com essa louça Pra que mais se usa o Tucupi Aqui na nossa culinária amazonense Além do peixe Do tacacá Asado, frito Cozido Tacacá Tem mais um prato Ou alguns pratos Que se usa o Tucupi É, ele É usado pra fazer pato no Tucupi também A senhora faz, né mãe? É muito gostoso Pato no Tucupi É muito usado também Na nossa culinária E ele leva Bastante Tucupi Isso Isso mesmo, gente E as meninas se divertindo Brincando Tudo pra elas é diversão Pra elas não tem tempo ruim Olha aqui, gente Aqui vemos a Tatiana Cansada por descascar Um monte de mandioca Ai, gente Tô cansada Passei ali 40 minutos Sentada Só descascando o mandioca E minhas costas Tô doendo Vou descansar um pouquinho Aqui e depois eu volto a trabalhar O que não fazemos Fora uma farinha, né Tati? É verdade Eu tô deitada aqui Mas a minha motivação Pra continuar é a farinha Eu já penso mais tarde Comendo peixinho frito Com farinha A motivação é a farinha A motivação é a farinha Tá É a farinha É a farinha Não, não é que eu vou cuidar Mas nós Cuidado Caiu no chão Porque tá aberta demais aqui Tchau Toma, gente Eu vou usar pra vocês Não, mana vai Pode deixar que a mana vai, tá Eu vou arruar a Ana A Ana Deixa tua irmã Deixa tua irmã Deixa eu varrer Só quer fazer as coisas Não faz nada Tem que ontem Ela me ajudou muito Lavar a casa A Ana Na escova Ela lava a louça Como ninguém, tá A Ana Você vai varrer pra lá, né Não estraga não Mas eu quero passar Mas tu já passou ontem Ei, cadê o ciscador? Olha a briga, vocês Deixa eu topar Sério? Eu vi um ciscador aqui Eu acho que tu não é protetor solar Não é repelente, mulher Com teu olho lá O arde no olho Tá Esse negócio serve de adubo, né Sério Por isso que as árvores dali Tão grandões Mas o Luiz já botou já, né Ai, Stephanie Me ajuda a morrer Não fale uma coisa dessa Eu gosto dela Tira esse banco daqui, frufruzinho Tadinha dela Eu gosto dela Tira essa sandália Deixa Eu peço de comer açaí com peixe Açaí com peixinho Eu tenho vontade de ir pro Pará Pro Pará? Aham Ai, eu também tenho vontade de ir pra lá Pro Pará Mercado do Beiro Peso A gente Não ia ficar Como se diz Com vontade, né Porque lá tem farinha Lá tem Açaí Tem peixe A gente ia estar em casa, né Lá no Pará Pará, nosso vizinho de estado Eu queria ir pra lá Muito pro Pará Um dia eu vou É com duas e oito Já vai caminhando Faz três horas É Vai, deixa eu botar Deixa eu botando Rapaz, eu sou rápida Tu tá me tirando Tá não Acho que uns 20 minutos Olha aí O máximo das minhas Só que a luz Só que a luz Só que a luz E não demora a chegar Você vai encontrar a nossa lanterna, tá? Será que vai demorar tudo isso? Corre, deixa eu ver De jeito, nós vamos botar três horas, tá bom Quatro horas na tira Deixa eu esfriar meia hora Quatro e meia Nós estamos indo Quatro e cinco horas, já tá? É A gente vai ter que ir na frente com as crianças, então Cabe não, né? Bota a massa pra espremer no tipiti Gente, enquanto a massa no tipiti tá escorrendo, né? A gente vai ali no pé de buritizeiro Porque o meu padrasto falou que tá caindo buriti A gente vai lá pra juntar uns buriti pra tomar com café Que agora eu tô viciada em comer buriti com café, viu? Porque essa menina me viciou Bora lá, Stephanie? Ver se tem buriti? Vamos Vamos lá, pessoal E aí entrando aqui na mata, hein? Vou mostrar pra vocês Cuidado que deve ter cobra Que susto de terra Que coisa é isso? Não sei o que é que é, mas é doce É roxa e é doce por dentro Nunca façam isso, gente Nunca provam uma fruta que você não sabe o que é Não engolir, tá? Só sentir o gosto Olha, gente, aqui tem um buriti Já tá caindo Tenta filmar o cacho lá Esse daqui é bem alto Olha Esse é o buriti Eu já fiz o vídeo aqui no canal Mostrando como é que faz o vinho do buriti Vou deixar aí no link pra vocês ir lá assistirem Ela tá caindo bastante, ó Tem outro Tem algum bicho comendo buriti? Tem um meio aqui Ah, tem uns aqui, ó Esses aqui tão comigo? Tem uns aqui Olha, gente Tem algum bicho vindo aqui comendo buriti? Deixa eu ver Aqui tem Já dá pra Stephanie botar pra amolecer e comer com café, né Stephanie? É Stephanie é cheia das inventações Tem uns aqui, ó Pra cá Deixa eu ver aqui direitinho Não tem mais Ah, tem um aqui, ó Tá出來 U a E E E E Esse aqui já tá comido Ai, e aí conseguiu ver mais? Não Tá aqui onde, Tata? A gente já deixa isso Tem caído pra ali, só que eu não vou lá não Deve ter cobra, né? É, tá um cheiro de cobra aqui, gente Pronto, gente Olha o tanto de buristica que conseguimos já juntar Já dá pra Dá pra comer com café, né? É Vamos voltar pra cozinha Você falando que a farinha encara Aqui, ó, o trabalho que dá, viu? É, gente A farinha tá cara, tá? Farinha tem um preço justo, gente É, só, ó Ó, pessoal, a massa do dipiti já tá bem seca Acho que a gente tá aí peneirando 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 Aí daqui a mamãe já vai peneirar pra botar no fogo Eu também tava peneirando, tá, gente? Minha mão tá até suja aqui, ó Só que eu parei aqui pra filmar ela Mostrar mais um pouquinho pra vocês Como é que tá sendo o nosso dia Hoje a gente vai fazer farinha É, não vou mostrar o processo todo pra vocês Porque eu já fiz um vídeo aqui no canal Ensinando como faz farinha Aí eu vou deixar o link aqui na descrição Pra quem ainda não assistiu ir lá assistir E tá aqui o forno O Luiz lavou, tá bem limpinho E já, já a farinha vai tá no fogo aí Né, Lavona? É Isso mesmo, né, Ágata? Eu quero ir pra casa A Ágata já tá querendo ir pra casa O Stefano, ele fazendo seu lanchinho Mais uma vez O bichinho é pra comer essa menina, hein? O Luiz já botou a farinha aqui pra torrar Daqui a pouco vai ter uma farinha novinha Pessoal, a gente já tá indo pra casa A mamãe ficou na casa de farinha Eu tô indo na frente com a Stefano E a Ágata e a Lauana Ela ficou na casa de farinha Porque ela vai ter que esperar a farinha esfriar, né? Depois que sair do forno E a gente vai na frente pra dar banho nas meninas E arrumar elas Tá bom? Vamos lá A gente vai parar lá no Guarapé do Amor E tomar um banho agora Já estamos chegando aqui no Guarapé do Amor A Ágata e a Lauana já tão lá, ó Ansiosa pra tomar banho Vou deixar elas tomarem banho aí uns 10 minutinhos E a gente vai pra casa Bora, descendo pra tomar banho, vocês Ai, caraca, tu tá pesada, hein? Cuidado aí Vem aí, frufruzinho Agora eu ia fazer Eita, tu é mais pesada ainda Minha filha se jogou Cuidado Se eu não tivesse força E a Lauana, eu ia falar que ia ver se tem cobra aí Não se joga, não Deixa eu achar uma cobra, hein? Ela foi logo pulando Deu Calma aí, sobe aí Que eu quero ver se tem cobra aí A Lauana se jogou Olha só como tá aqui Calma que o pessoal falou Que eu tinha bastante cobra aqui Tem que fazer barulho assim Com a cobra aí Se ela tiver A Lauana levou uma queda Ai, Lauana Ai, eu tô te embaiando de fome Eu quero ir pra casa comer Eu não quero, não Cuida logo Vamos lá, vem aqui Você não sente fome, não? Não fico cansado, não? Meu pulo do alto Tá Mais um pulinho, a gente já vai É rápido, gente É rápido Vamos lá, vem, amor Nós dois pulamos Boa tarde Boa tarde Nós dois pulamos Um, dois, três e... Ah, bocata, vou Vai, primeiro Primeiro e última vez Não, vai, vai Só fez primeiro, vai Ainda tem Um, dois, três e... 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 Gente, a Tati já desistiu E veio... Veio pra cá Ai, eu vim aqui descansar Minha costa que tá doendo Ai, gente, eu acho que eu tô ficando velha Eu tô sentindo dor nas costas Né, Steffin? Você tá cansada, Steffin? Tô bem Vai dar pra chegar em casa, né? Uhum Vou dar mais cinco minutinhos Pras meninas e a gente já vai Então, gente Esse foi o vídeo de hoje É, eu mostrei pra vocês Porque no nosso dia a dia Hoje, indo pra roça Espero que vocês tenham gostado Se você é novo por aqui Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Curtir o vídeo Comentar também Que isso me ajuda muito Compartilhar Um beijo E até a próxima E até a próxima